Música Olha, eu sou o Frei João Sherry, um frade dominicano. Nasci em Malta, estou no Brasil há 40 anos, desde 80 em São Paulo. Eu sou naturalizado brasileiro, já há muitos anos. Bem, eu conheço o Adriano desde o início da minha chegada em São Paulo, no início dos anos 80. Quer dizer, eu conheço o Adriano antes de ele ser candidato para qualquer coisa. Conheço o Adriano na militância de base. Eu lembro que jovens que frequentavam a parroquia de São Domingos em Perdizes, me introduziram a ele e a outros, outros que estavam militando na base. No início dos anos 80 havia uma afervescência grande de luta contra a ditadura, de organização popular para retomar a construção de um país mais justo. Por isso, a minha vida se confunde um pouco. Quer dizer, se você me pergunta quando conheceu, em que contexto conheci o Adriano, eu não sei o que dizer. Eu sei que Adriano esteve comigo em todas as iniciativas que nós tomamos. E cito, luta a favor da liberdade na África do Sul, contra a Apartheid, luta pela independência do Timor-Leste, luta em favor de Chiapas, no México, luta pela América Central, a favor dos direitos humanos na América Central, El Salvador, Honduras, Nicarágua especialmente. Adriano estava conosco em todo o processo, desde 92, da agenda latino-americana, o projeto de Dom Pedro Casaldáliga. Não sei, acho que eu não fiz, não também nem uma iniciativa, que Adriano não esteve comigo. Antes de eu conhecer a história pessoal do Adriano, na realidade. Que depois me admirei muito mais. Adriano tem uma história pessoal. Antes de mim, foi preso, torturado, às vezes, sempre. E depois, a minha admiração por Adriano cresceu muito. Me impressiona, Adriano, olha, quer dizer, conheço ele desde o início dos anos 80. Nós estamos em 14. São 20 e poucos anos. Não, 30 anos. São mais de 30 anos. São mais de 30 anos. Onde a coisa que me impressiona do Adriano é que ele sempre esteve no mesmo lado. Antes de entrar na política partidária de eleição e depois. Sempre no mesmo lado. Mesmo quando foi secretário. Na secretaria. Sempre ao lado do povo. Sempre ao lado das causas que eu chamo. As causas que menos traem, como dizem aí, bola a bola, não? Que menos dá o de golpe. As causas, de fato, da justiça a favor do pequeno. Isso, sem dúvida, Adriano, sempre, consistentemente, sempre esteve adicionado. Por isso, obviamente. Por amizade. Por uma história de colaboração de tantos anos. Pura admiração. Mas mais ainda. Mais ainda. Muito mais ainda. Pela fidelidade. Apoio à candidatura. Acho que é um candidato que merece ser eleito. Sempre exerceu bem, com dignidade e os seus mandatos. Um candidato que merece o voto de todos nós. Tchau, todos. Entra a direita. Tchau, todos. Tchau, todos.